Por que colocar esse tanque de combustível aqui na mobilete, tá? Bem simples, para você que tem uma mobilete e não gosta de ferrugem ou, por exemplo, você para assim e se... Ué, combustível da mobilete já acabou, é porque está vazando, tá certo? Então é bom você sempre olhar para ver se não tem vazamento, tá bom? Porque o tanque original da mobilete dois tempos, tá? É aqui, ó, tá? Se for a mobilete, aquela... Eu vou colocar a foto aqui. Você vai ter um tanque de plástico aqui na mobilete, tá? A reserva da mobilete é o quadro. No caso dessa aqui, é só isso aqui mesmo. Então vale muito a pena você colocar esse tanque aqui na mobilete, ó. Que fica muito bom, tá? Não tem ferrugem, não vai enferrujar mais o quadro e fica muito ótimo. E vale muito a pena. Você pode colocar até um, se você quiser, procurar tanque de moto. Coloca aí tanque de moto na mobilete, vale a pena também. Tá certo? Então é isso. Tchau.